Vascaína do Serra Falar da minha parceira, o Xbet é patrocinadora do canal Vascaína do Serrado Dei dica do bilhete no vídeo passado e ele está batendo, viu? Está em curso aí o bilhete Vou trazer o jogo de destaque para amanhã Barcelona encara o Atlético de Madrid Clássico em La Liga, no campeonato espanhol 1,95 estão pagando a vitória do Barcelona 3,54 no empate 4,48 na vitória do Atlético de Madrid Link está aqui, primeiro comentário fixado Clica, faz seu cadastro lá Coloca o código promocional do Serrado, confirma E o primeiro depósito ou PIX que você fizer no valor de até 1.200 reais Eles dobram em bônus para você usar dentro de um Xbet Um Xbet que na hora que você quiser sacar o dinheiro é bem fácil Eles pagam em PIX também E agora tem eu aqui, o canal Vascaína do Serrado Dando dicas, dando bilhetes aí para a galera ganhar um dinheirinho Que é importante, né? Ganhar um cascalho, então estou dando dicas aí para a galera Beleza? O Xbet e o canal Vascaína do Serrado em 2023 Bom, o Vasco tem o elenco mais jovem da Série A A média de idade do elenco do Vasco é de 22,2 anos É um risco para a gente ir para um campeonato tão pesado Tão importante, com jogos tão decisivos, com um time tão jovem Mas é o risco que se corre E a gente falou isso aqui lá no começo, né? Como empresa, é claro que eles vão priorizar jogadores mais jovens Claro que vão trazer jogadores com potencial de revenda Por isso o time do Vasco hoje se tornou o elenco mais jovem do Campeonato Brasileiro Trouxeram agora, chegou o Cabarral, né? De 32 anos de idade, um meia Para balancear essa média de idade do Vasco Mas mesmo assim o Vasco continua com o elenco mais jovem do Campeonato Brasileiro Eu, como eu falei, eu acho que é um risco, por quê? Porque esses jovens em jogos decisivos costumam não funcionar Costumam não ter a experiência Ou não ter a sagacidade de jogadores mais experientes, né? Então é importante você ter uma mescla Sim, quer investir em jovens para que sejam revendidos Ok, tudo bem, né? É dinheiro que querem fazer Isso aí, ninguém é otário de não saber Mas traz uns dois, três jogadores diferentes Para você poder até tirar o peso, a responsabilidade desses jovens E inclusive valorizar o preço deles Porque você vai trazer para encorpar o time Fazer um time mais competitivo Chegando mais longe você consegue premiação, dinheiro, venda de jogador Isso tudo que esses caras já deveriam saber há muito tempo Com a chegada do Cabarral Tem um fato interessante, né? O Vasco passa a ter quatro estrangeiros no elenco Se eu não me engano são quatro estrangeiros Um é o zagueiro Capasso, o argentino Capasso Outro é o lateral Pumita Rodrigues, né? Que é o uruguaio Aí tem o meia Matias Galaza, que é paraguaio E agora tem o meia argentino também São dois argentinos O Gabriel Carabajal Então são dois argentinos, um paraguaio e um uruguaio Com a nova regra, a nova norma criada pela CBF Os times podem ir a campo com até sete estrangeiros Temos quatro e tem vaga para mais três Aí é onde a gente vai falar Das próximas contratações do Vasco Numa próxima janela, né? A janela de transferência de julho para agosto O tal do aporte que falaram de 120 milhões Só vai entrar em setembro no Vasco E a janela vai estar fechada Até o Flávio Dias lá, o jornalista Flávio Dias Diz que esse aporte não vai ser antecipado Se ele não vai ser antecipado Eles vão atacar o mercado Aqui na próxima janela de transferência Com uma grana que sobrou Que não gastaram nessa primeira janela Então a expectativa é do Vasco ir ao mercado Atrás de um meia E aí tem dois detalhes que tem chamado a atenção E está rolando um borburinho aí nos bastidores O primeiro é a respeito do aniversário do Vasco O Vasco faz aniversário de 25 anos No mês da janela de transferência Dia 21 de 2023 Outro detalhe que chama a atenção O Carabajal não vai usar a camisa 10 Ela vai ficar vaga Desde a saída do Nenê Ninguém assumiu a camisa 10 do Vasco Então está criando aí uma expectativa Para que o Vasco traga um presente de aniversário No mês de agosto Na janela de agosto Um camisa 10 para vestir a camisa No ano do falecimento Do Roberto Dinamite Que é aí o maior jogador da história Do Vasco da gama Então tudo leva a crer Que na janela de julho para agosto Teremos uma grande contratação Quem será essa grande contratação? Eu não sei Eu não vou ficar aqui alimentando coisas Que eu também só vou acreditar Depois que eu ver Eu estou cansado de blá 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 E de papo furado Já começaram aí As especulações Gemi Rodrigues Felipe Coutinho Matias Roja Não sei Não sei quem é que vai ser esse camisa 10 Mas a ideia É que o Vasco vai aproveitar a janela Do mês de agosto Aniversário do Vasco O falecimento do Roberto Dinamite A grana que sobrou Que não foi gasto nessa primeira janela Para investir em um camisa 10 Que seria maravilhoso Você tem um time com uma média de idade baixa Se você traz uma grande contratação Um camisa 10 Um atacante E um volante Que eram as três Que eu acho crucial Para essa coluna Do Vasco Essa estrutura do Vasco Que você teria dois bons goleiros Você teria o Léo Pelé Que é um excelente zagueiro Dois laterais Que eu acho que é positivo O Pumita e o Piton São dois bons laterais Você teria o André Santos Vai sair Você tem o Marlon Gomes O Jair Traz um outro volante Tem o bom volante Rodrigo Que ainda está nesse processo de transição Aí no meio de campo Você traz um camisa 10 Você tem o Alex Teixeira Você tem o Gabriel Peck Você tem o Orediano E aí o Pedro Raul Com os outros refugios aí Traz um centroavante E aí sim A gente pode dizer Que tem um time titular Com alguns reservas Bons reservas Para a gente disputar aí Um segundo turno Para o primeiro turno Esquece Vai ter que ser com essa molecada Vai ter que ser com o elenco mais jovem Vai ter que ser correndo risco E um desses riscos A gente vai correr amanhã Enfrentando o Palmeiras Com casa lotada no Maracanã Às 4 horas Transmissão da Rede Globo Dá para ganhar do Palmeiras? Dá para ganhar do Palmeiras O Palmeiras não é nenhum bicho De sete cabeças Não é nenhum bicho papal Passou um dobrado Para ganhar do Serro Portenho Do encaixar do Serro Portenho Que no primeiro tempo Conseguiu surpreender o Palmeiras Com uma marcação forte Não deixando espaço O Palmeiras jogar Criando oportunidade de gol Fez o primeiro gol Em um vacilo defensivo Mas teve a oportunidade De fazer o segundo Ainda no primeiro tempo E no segundo tempo Com uma entrada da molecada Que o técnico do Palmeiras Sentiu que o Palmeiras Perdeu fisicamente Não se encontrou Com a entrada da molecada Conseguiu equilibrar o jogo Partir para cima E virar a partida Então dá para ganhar do Palmeiras Lembrar que o Palmeiras Está com o Arthur agora Bom jogador Do Red Bull Bragantino E os destaques lá O Dudu O Rony acho que está lesionado Não sei se vem Tem o Henrique lá O moleque Enfim Tem um bom time no Palmeiras Mas dá para ganhar Se você conseguir Neutralizar essas peças Que são importantes Como o Arthur O Dudu O Gustavo Gomes O zagueiro Que sempre faz gol Um jogador que na bola aérea É muito perigoso Dá para vencer Beleza? Vamos aguardar Vamos ver aí Quem é o time titular Do Vasco para amanhã Depois eu venho Com essa provável escalação E mais notícias do Vascão Desejar um sábado abençoado Curte o vídeo Compartilhe Se inscreve no canal Fico com Deus E saudações Vascaílias Desejar um sábado abençoado E saudações E saudações